Eu passei mais de 48 horas pesquisando as versões mais assustadoras do Minecraft E alguma delas podem conter hacks perigosos Eu tenho aqui comigo a primeira versão assustadora Ela se chama Minecraft Alpha 1.2.7 Cara, tem muito arquivo diferente aqui dentro dessa pasta, mas o que importa tá aqui Então se eu der dois cliques... Uou, calma aí mano, o que tá acontecendo com o meu computador? Ah, isso daqui com certeza é alguma parte de vírus Já dá pra notar que não tá nada normal Cara, logo do Minecraft tá muito esquisito E o que são esses códigos aqui do lado? Ah, eu tenho que tá criando uma... Ah, tá tudo vazio Mas por que eu consigo tá deletando um mundo que não existe? Isso daqui é muito esquisito Ah, se eu clicar aqui a gente vai começar a criar um mundo Ah, tá, beleza, criamos um mundo Bom, nessa versão, pelo que eu sei, pelo fato dela ser muito antiga Não dá pra eu ver a frente do Steve Só dá pra ver ele quando eu aperto aqui uma tecla, né? E a gente vê aqui a cara do Stevezão Ah, mas já vamos fazer as coisas básicas aqui do Minecraft Vê se acontece alguma coisa nessa versão Ali em cima tá escrito Minecraft Alpha da Morte Mas até agora tá tudo comum Uou, calma aí O que que é isso? Toda vez que eu abro o inventário o céu fica totalmente escuro Olha só Aqui tá claro e quando eu aperto o inventário parece que fica de noite É, só vamos tá ignorando isso daí Alguém pode me explicar por que esses mobs tão pulando tanto? Mas por que que eles tão fazendo isso, véi? É... é normal? Ah, pelo que eu sei não é normal os mobs ficarem pulando Principalmente aqueles porquinhos lá no fundo, eles tão bem parados Já essas vacas aqui não param de pular Pra me proteger, obviamente eu vou fazer uma espada E nessa versão dá pra notar que não tem a barriga de fome A comida aqui dentro do Minecraft só serve pra gente tá recuperando a nossa vida Ah, eu já vi que naquela caverna aqui tá bem escura tem um pouco de carvão E já vai ser essencial pra gente tá sobrevivendo Uou, uou, o que é isso? Mano, por que que tá aparecendo galinhas aqui do nada? Simplesmente apareceu três galinhas no seguida da outra, que bizarro E o porquê que elas estão olhando pra mim, eu não faço a mínima ideia Ah, mas vamos deixar isso daqui de lado e fazer uma picareta E com ela, é claro, eu posso tá pegando pedras Cara, a pedra nessa versão era muito diferente Olha só o pedregulho, ele é meio, sei lá, esquisito Será que dá pra pegar o carvão utilizando aqui a picareta? Ah, dá sim Ah, tranquilo, eu tenho aqui alguns carvões Já vou aproveitar pra fazer uma fornária aqui também Porque se tiver alguma entidade aqui nesse mundo Pelo menos eu tenho que tá muito protegido Ô galinha, o que que você tava olhando aqui, hein, cara? Bom, vai ser complicado entrar nessa caverna totalmente escura Por isso eu já vou fazer aqui algumas tochas E aos poucos a gente vai, é, ir iluminando Cara, não tem nem caverna aqui Vou ficar aí fora, vai Eu vou sair andando por aqui, que certeza que deve ter cavernas Uou, 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 calma aí O que que é isso, velho? Já encontrei a primeira coisa mais esquisita de todas Que é uma cruz invertida Bom, é, as teorias do Minecraft normalmente sempre tem isso Mas até agora não tem nada tão assustador Até então também tá de dia, né? Então isso ajuda muito Ah, desse lado se liga só, tem um bioma de neve O negócio tá tudo congelado aqui do lado Pelo menos assim eu acho que eu consigo andar mais rápido Até porque nessa versão não tem como tá correndo Então dificulta muito Uou, impressão me ou tinha alguma coisa ali? Mano, eu vi alguma coisa aparecendo ali Depois sumindo Ah, talvez eu tenha ficado um pouco louco Eu não faço ideia Aparentemente bem ali na frente tem uma caverna E já vai ajudar muito Eu poderia só sair cavando aqui pra baixo Mas principalmente nesse Minecraft tem muita lava Como meu objetivo é estar sobrevivendo a essa entidade É claro que eu não quero morrer pra lava, né, mano? Novamente uma caverna totalmente muito escura Mas pelo menos aqui tem ferro, tá, mano? Já vai ajudar muito Tá, vou pegar aqui a nossa crafting table Fazendo nada mais, nada menos do que uma fornalha Cara, olha o jeito que era fornalha A parte de cima dela era literalmente uma pedra A coisa que eu percebi é que eu vou precisar de mais madeiras E eu já vou estar pegando um monte É que eu tava com um pouco de medo Que os mobs estavam aparecendo e me olhando Eu acabei nem pegando muita madeira, velho Fiquei com medo, real Mano, não é possível Essa galinha tá me seguindo, cara Ô galinha, quer saber? Sai, sai daqui Só tinha literalmente ela Ela já me olhando a caverna E agora eu tava aqui Aí finalmente tem uma picareta de pedra Pra tá pegando aqui nossos ferros Será que tem conquista nessas versões? Aparentemente não Peguei ferro, não aconteceu nada Não, mas tem bastante ferro, cara Ah, já coloca aqui Cinco ferros é perfeito E como já já tá inocentecendo Pegar o máximo possível aqui de carvões Eu não quero ficar nem a pau na escuridão, mano Ah, falando em escuridão Tá ficando bem escuro, né? Mas tipo assim, bem escuro mesmo, mano Que isso? Olha só, essa tocha nem ilumina direito Bom, o Minecraft tá muito esquisito Tá, agora o Minecraft tá ficando assustador Ah, mas vou continuar pegando meus carvões aqui Como tá escurecendo legal Iluminar vai ser bom Ah, já deixa eu dar uma olhada aqui nos meus ferros E temos cinco ferros Tá perfeito, moleque Eu já vou começar a pegar minha fornalha E nossa, mas por que que isso demora pra pegar uma fornalha? É que eu não consigo rebrar Ai, consegui Nossa, caramba, do jeito que tá escuro aqui Ô, 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 ô Calma aí O que que é isso? Gente, eu juro pra vocês Eu não coloquei essas pedras aqui E por que que tem esse formato? Não sei, parece que como se fosse Tá invocando algum tipo de golem Deixa eu até tá iluminando aqui do lado Pra ver qual é que é Se tiver alguém aqui por perto Eu tenho uma espada de madeira e um sonho Ah, eu tenho uma bóbaria Será que acontece alguma coisa Se eu colocar a cabeça aqui em cima? Ah, não faço ideia Então vamos lá 3, 2, 1 e... É... Não Isso daqui deixou cinco vezes mais assustador E o que eu consigo ver É que tem um creeperzão aqui Sai pra lá, creeper Ô, ô, ô Tem uma aranha também Não, 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 não Sai, 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 sai Sai daqui, creeper aranha Creeper aranha Cara, esses mobs estão muito agressivos O melhor que eu posso fazer É me enfiar aqui nessa caverna E ficar esperando até ficar de dia novamente Ah, agora aqui embaixo na minha caverna Eu tô bem mais seguro Ô, 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 ô Que isso, que isso? Cara, minha tela acabou de piscar Ih, tá acontecendo de novo O que, mano? Que isso? Tá, tá acontecendo muitas bizarrices O que que aconteceu? Cara, simplesmente o Minecraft acabou de travar E tem um monte de mensagem de erro Bom, aparentemente eu voltei para o menu E tá aqui o meu mundo E eu quero ver que quando eu entrar O que que aconteceu aqui, cara? Tá, será que tem alguma coisa aqui fora? Porque a mensagem de erro apareceu O mais impressionante de tudo É que ainda não ficou de dia E, bom, aparentemente não tem nada de Diferente A não ser essa aranha Mano, onde que essa aranha surgiu, véi? Ai, sai daqui, aranha Sai daqui Ah, mano, não é possível De novo, de novo, de novo Minha tela tá toda esquisita, véi Ué, calma aí Aonde que eu tô? De uma hora pra outra Eu tava dentro da caverna E agora eu tô fora E detalhe Eu não tenho nada no meu inventário Ou seja, a entidade que tá aqui nesse mundo Tá me teletransportando E ao mesmo tempo Tirando tudo que eu tenho Mas eu tô achando ela um pouco medrosa Até porque não apareceu Uou, o que que é aquilo? O que que é aquilo? O que, mano? O que que tá acontecendo ali, véi? Ah, simplesmente sumiu Cara, tinha uma coisa muito grande ali Parecia, sei lá Uma cabeça de algum mob gigantesca Carregando por ali Bom, eu só vou continuar o que eu tava fazendo Novamente, mobs aleatórios estão Bom, é, pulando Sai pra lá, cara Tem pressão minha Quando eu atirei essa ovelha Ela drogou a lã Meu Deus do céu, véi Agora todos os mobs estão pulando Parei de fazer isso, galinha Parei de fazer isso E também, porco Precisa pra lá, rapaz Alguém pode me explicar O porquê que tem um cogumelo Dropado aqui no chão? Isso daqui realmente é um cogumelo Mas porquê que ele tá aqui no chão sozinho? Uma coisa muito importante Que eu vou fazer a partir de agora Vai ser a minha casa Não vai ser a melhor de todas Nem a mais bonita É só o suficiente pra eu não tá morrendo Até porque a partir de agora Tá ficando mais assustador E mais complicado de eu jogar esse Minecraft Certeza que agora Vai começar a aparecer muita coisa Ah, fazendo dessa maneira Eu acho que já vai ficar bom Mano, meu Deus do céu, véi Ah, que neblina é essa? Ah, beleza Só vamos continuar Ignora, ignora esse fato Que tem uma neblina Mano, apareceu alguma coisa ali Apareceu alguma coisa ali Que eu não vi o que que era Eu nunca imaginei que o Minecraft De dia ia ficar tão assustador Esse pra mim, cara Ah, eu preciso estar fazendo Com as janelinhas Pra eu estar observando O que que tá acontecendo Ao meu redor Cara, não tem nada aqui Não dá pra ver nada Que isso? Deixa eu já colocar Essa crafting table aqui no chão Fazer uma porta Ah, nessa versão Não vem bastante portas, véi Vou colocar uma aqui E outra aqui Tá, beleza Aparentemente agora Voltou ao normal Já conseguiu ver Pelo menos o que que tá acontecendo No meu mundo Ai, que legal Que legal Ficou tudo escuro do nada Não, 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 não Mano, eu já vou correr Eu já vou correr pra minha casa Eu já vou correr pra minha casa Porque ficou escuro do nada Calma, fecha aqui Agora eu tenho que observar muito bem Mesmo não dando pra observar Ai, surgiu o creeper Surgiu o creeper do nada Surgiu o creeper do nada Calma, sai, sai Sai daqui, creeper Ah, cara, ele não vai explodir minha casa não, né, man Sim, você viu que ele surgiu do nada, véi Ele tá maluco Cara, isso não é normal não, véi O creeper tá muito querendo entrar aqui na minha casa, véi Sai pra lá, rapaz Ah, não aconteceu nada até agora Ah, mano, outro creeper, véi Como assim? Ah, pelo que eu sei Se ele ficar aqui na porta Ele não vai explodir não, né Eu tô seguro dentro da minha casa Ai, que legal Olha só Ficou mais escuro do que já tava Será que nessa versão aqui É possível fazer um carvão vegetal? Aparentemente não é Sai daqui, creeper Sai daqui, sai daqui Ah, mano, sério que ele explodiu minha casa? Ah, não, véi Sem minha casa, sem minha casa, véi Não, 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 não Calma Ai, que beleza Agora eu fui teletransportado de novo Eu tenho que confessar que essas estruturas aqui sim Me assustam bastante Mas, cara Já aproveitando que isso daqui é feito de madeira E eu tô sem nada no inventário Por que não tá pegando, né? A entidade tá tentando me assustar Mas na real tá me ajudando Eu quero madeira Finalmente ficou de dia novamente E vamos descobrir se alguma coisa mudou aqui no meu mundo Uou, uou Calma aí Isso daqui não é normal Aparentemente tem muito bloco que sumiu E fora isso daqui também que não é normal Tem uma geração de mundo, ó Onde a pedra tá aqui em cima Inclusive tem mais aqui, ó Se liga só Ah, que legal De novo Apareceu uma galinha bem na minha frente Galinha, você não me assusta mais Ai, que legal Que legal, que legal Baguçou meu inventário Mas relaxa Fica tranquilo Entidade, se você tá aí Já apareça, mano Que eu vou derrotar você, velho Tô com uma espada boa Mano, o quê? Apareceu um bloco flutuando de terra Bem aqui na minha frente Não, 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 não Sai pra lá Sai pra lá Aproveitar que tá de dia Eu posso tá procurando ferro Em alguma caverna Que eu consiga tá encontrando O problema é encontrar, né? Ô, 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 ô O que que é isso, velho? Por que que esse burco tá brilhando? Ele tá ficando escuro e... É, tá Eu só vou ignorar isso Eu já vi que tem um lago aqui Bem na minha frente Então por que não fazer um barco Pra ver se eu consigo chegar Em outra direção Sei que eu tenho que tomar cuidado Nessa versão Porque se eu encostar Em qualquer bloco Esse barco simplesmente Vai se desmanchar Uma coisa que eu percebi Muito estranho É que sim Eu tô usando aqui O meu mouse A minha tela lá Vai girando aos poucos Ah, velho É sério Travou, mano Não, 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 não O que que tá acontecendo? Aí, voltou Aparentemente voltou ao normal Porque ela continua girando Bom, não consegui andar muito Mas pelo menos eu parei aqui Ih, rapaz De novo já encontrei aquele cogumelo Não sei o que isso quer dizer Mas da última vez que eu encontrei Depois disso aconteceu muito coisa esquisita Ah, gente Se liga só Aparentemente ali na frente Tem uma caverna que é boa Ah, não Fala sério Fala sério Que em vez de aparecer uma Agora essas estruturas aqui Tão aparecendo bem mais frequentes Tá, dessa vez eu não vou tá mexendo Aqui tá bem escuro Já aproveitava fazer umas tochas Ah, já dá uma iluminada Tô vendo que tem É... Tem água Aqui dentro Bom, pelo menos vai ser um bom lugar Pra gente tá minerando Opa, acalma aí Que tem uma caverna aqui Caraca, achei uma caverna aqui Tá muito escura Mas realmente A partir de agora Temos uma caverna Tá, pra todo lado Que eu vou andando Aproveitar aqui, ó Já, né Tá aquela iluminada Pra não ter erro Aqui também Ô, 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 ô Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mano, alguma coisa aconteceu ali Ah, velho Fala sério Mano, onde que sai dessa caverna? Eu quero sair daqui Ah, pra gente ver Esse outro lugar Que é mais fundo ainda Ah, aqui tem ferro Tá, eu não vou sair sem pegar ferro não, mano Eu tava querendo esses ferros aqui faz tempo Na verdade Já tinha conseguido, né? Só que a entidade fica aí Resetando meu rumo Droga Quebrou uma picareta Tá, então o único jeito vai ser Eu vou... Tá... É... Mano Pra onde que eu fui? É aqui A sorte que eu tenho outra picareta Sem problemas Ô, 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 ô Que que é isso aqui? Por quê? Porque meu inventário Tá cheio de redstone, cara Que isso? Do nada Não, 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 não Joga fora, joga fora Joga fora, joga fora Se meu inventário lotou de redstone Boa coisa não é Ai, que beleza Mais redstone O único jeito vai ser Eu sair aqui dessa caverna Se eu não me engano A saída foi por aqui, ó Opa, é aqui mesmo Ah, eu fiquei com a impressão Que eu vi alguma coisa Passando por aqui Eu não quero olhar, não Eu não quero olhar Já deixa quieto Nossa, eu fiquei tanto tempo Dentro da caverna Que já ficou de noite de novo Tá, querendo ou não Isso daqui é um grande problema Já sei Eu vou pegar aqui O máximo possível Que eu conseguir Das tochas que eu já coloquei E assim eu vou iluminando Até encontrar pelo menos Um pouco de madeira Pra esse lugar ficar Ainda mais bizarro Quando tá de noite Ah, tem madeiras bem aqui na frente E um monte de monstro Tá, beleza Já ilumina aqui do lado Tem uns creeper vindo aqui Ó, bate no creeper Sai pra lá Sai daqui Creeper Você não vai me atrapalhar não, mano Aí, beleza Só pegar sem problemas As madeiras Porque, cara Ferro eu já tenho Ah, alguém pode me explicar Por que que aquele creeper Só tá me olhando Mano, ele só tá me olhando Tipo, ele tá bem parado ali Tipo, se eu me mover É... Tá, isso é bem esquisito E eu tô caindo fora Cara, ele só tá observando, véi Beleza Já tenho minha fornalha Coloco esses ferros aqui Pra passar também E agora, finalmente Vou fazer a minha primeira espada de ferro E também a minha picareta Porque se eu conseguir em diamantes Eu já posso estar pegando Ah, zumbizão Sai pra lá, rapaz Agora eu tenho uma espada de ferro Ué, é... O zumbi dropou pena? Mano, de novo Esse creeper Simplesmente tá parado Na minha frente Ué, mano Por quê? Por quê? O que que tá dando nele? Sai, você é pra lá Você é esquisito Eu quero esse creeper Muito estranho Será que dá tempo De eu vazio uma mini casa Pelo menos? O que eu vou vazio Vai me ajudar muito Que é só sair iluminando O máximo possível Aqui do lado Não deixar nenhum espaço Aqui sem estar iluminado Ah, beleza Não é a melhor casa de todas Mas pelo menos é uma casa Não, não, não Não sai daqui, esqueleto Esqueleto Ai, o esqueleto é muito forte Ué, como? 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 Como que ele tá me atingindo, véi? Ah, eu tenho quase certeza Que não foi o esqueleto Que tava me atingindo Ah, não, mano Por que que tá tocando? Os mobs Vocês viram? Os mobs morreram ali? Cara, começou a tocar uma música Só que não tá Não tá tocando nada Não tá tocando nada Mano, por que que eu fui atingido Por alguma coisa, véi? Não, 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 não Eu tenho que tomar cuidado Que eu tô com dor de vida Mano, o esqueleto ali tá maluco, véi O esqueleto tá muito doido ali do lado Quer saber, esqueleto? Tá na hora da gente Batalhar? Ah... Ele sumiu, véi? Ah, pelo menos eu tô bem Se liga só Eu tenho aqui mais ferros Pra gente tá se reforçando ainda mais O que que tá acontecendo? Não, 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 não Que isso, mano A gente tá ficando maluco, véi Vaquinha, é você que tá fazendo isso? Ah, não Agora deu Agora deu A tela tá tremendo E eu não consigo tá me movendo Tá maluquice isso Olha, eu vou ter que pausar o jogo Pausei o jogo E mesmo assim continuo o glitch Tá, isso daqui é muito bizarro Quer saber, quer saber Já tá assustador demais Eu não quero jogar mais essa versão Se você ficou assustado assim como eu Assiste esse vídeo O que o YouTube tá recomendando pra você Não sou eu É o YouTube Clica aí, vai